Quero acariciar o teu corpo Com a brisa do mar Saborear o sal dos teus lábios Uma vez mais Estar ao teu lado na areia Ouvir-te suspirar Perder-me nos teus braços Só uma vez mais Mas eu não te impeço Que dês este passo Só quero um sorriso Um último abraço Para eu me lembrar Sempre de ti Eu vou guardar-te dentro do peito Não há mais ninguém para mim Este amor foi mais que perfeito Do princípio até ao fim Eu vou guardar-te dentro do peito Não há mais ninguém para mim Este amor foi Mais que perfeito Do princípio até ao fim Quero que te lembres de mim Se um dia vais voltar Ao lugar em que nos amamos Vezes demais Vou despedir-me apenas para desejar Que possas ser feliz Para onde vais Para onde vais Mas eu não te impeço Por isso que dês este passo Só quero um sorriso Um último abraço Para eu me lembrar Eu vou guardar-te dentro do peito Eu vou guardar-te dentro do peito Não há mais ninguém para mim Este amor foi mais que perfeito Do princípio até ao fim Eu vou guardar-te dentro do peito Não há mais ninguém para mim Este amor foi mais que perfeito Do princípio até ao fim